Bom galera, hambúrguer em pó, pra quem tá aqui comigo há mais tempo, há uns anos atrás eu fiz um vídeo sobre exatamente esse aqui, mas foi um vídeo só vertical, postei aleatoriamente assim, e vocês adoraram amar, então eu vou fazer o retorno, porque a gente tem outras coisas em pó também, tá? Então, o hambúrguer em pó, você vai trazer de volta isso, mas a gente vai trazer, e é o hambúrguer, queijo, a carne, o pão, a batata e a Coca-Cola, tudo em pó, tudo em pó. Como assim, cara? Você vai ver, e é muito legal, isso aqui também é um brinquedo pra criança do Japão, tá? Isso você também encontra na Liberdade, esse é importado, que o meu amigo Juninho me mandou de lá, esse aqui é diretamente do Japão, e a gente vai fazer tudo isso aí em pó, tudo isso que você tá vendo aqui em pó. E a pergunta aqui fica, tem gosto de batata, hambúrguer, ketchup, Coca-Cola? Não, né? Tem, e você vai experimentar. Que isso? Eu sei porque eu já comi da outra vez, então eu sei como é que é, mas é bem impressionante, o bagulho é totalmente ativado, mas assim, porra, pra fazer com os filhos isso aqui vai ser muito legal. Parece divertido. Não, é divertido. Aquele outro que a gente fez lá, horrível, foi legal fazer, só não foi legal comer. Esse aqui é legal até comer, tá? Então, vamos começar a brincadeira, vamos abrir. Bom, tá tudo em japonês e obviamente eu não lembro exatamente os passos, mas aqui as figuras, como é pra criança, tem um monte de figura, a gente vai tentar resolver aqui, tá? Fala que você precisa de um copo d'água e uma tesoura, aí eu já peguei o copo d'água e a tesoura aqui, tá bom? E vamos abrir essa caixa pra mostrar o que que tem aqui, ó. Fazer o unboxing, ó, tem tudo nesse negócio aqui. E esse negócio aqui, ele também faz falta de diferença, embalagem, então eu não vou destruir a embalagem, eu vou cortar onde ele tá falando pra eu cortar aqui, tá? Então vamos lá. Mas por que que eu faço falta, né? Você vai ver. É tudo minha noite, eu te conto. Minha noite, eu te conto. Muito bem. Aí aqui a gente vai tirar e tá aqui os pozinhos, né? Várias coisinhas que a gente vai mexer agora. Aqui é onde a gente vai fazer as misturas, ok? Aqui tem os pozinhos de cada coisa, bem separadinho, uma faca, né? Uma faquinha, que a gente vai usar também, e uma espátula. E aqui é o copo da Coca-Cola, né? Um pó. Deixa eu abrir esse negócio. Batata tá aqui, a gente fez pela embalagem, tudo por figura, gente. Gente, tudo por figura. Tudo por figura. A gente vai colocar aqui, ó, não sei se vai dar pra chegar, mas são duas medidas dessa aqui de água. Então, né, esse negocinho aqui, são duas medidas de água aqui com o... Com o pó. Com o pó de batata, vamos lá. Dessa aqui, né? Aí a gente enche uma alquimia. Com o hambúrguer em pó, mas é óbvio que é alquimia, né? Ó, botei dois aqui, ok? Aí a gente vai e bota o pozinho da batata. Batata em pó. Batata em pó é uma coisa mais tranquila, né? A gente já... É comum ter batata em pó. Não é algo tão... Não é algo tão diferente assim. Não é, pô, tipo, como a gente falando, pringos, essas coisas, tá feito com batata em pó, né? Mas não assim. Não assim. Não, não na sua casa também. Vamos lá, vamos botar aqui, junto com a água, o pó de batata. Tá? Aí, foi tudo. Aí eles aconselham a mexer com... Com as pátalas, né? Com essas pátalas aqui. Vamos lá, vamos mexer. Bom, vamos só... Vamos fazer a análise aqui, ó. Vê se não tem cheiro de batata, irmão. Tem cheiro de batata. Tem cheiro de batata. E aí a gente vai cozinhar isso aqui, tá certo? Tá? Depois de misturar bem, ficar bem homogêneo aqui, virar uma massa mesmo, né? Nesse momento que tá bem massa, massa, você vai tentar botar ela, tipo, sobre toda a superfície, né? E na parada ali, mostra o que você tem que fazer com a mão. Provavelmente é o método mais fácil que é fazer com a mão, então eu vou botar com os dedinhos aqui, ó. Tá? Tenta deixar aí homogêneo tudo à mesma altura, né? Pra não ficar muito diferente. Tá? Aí depois que você botar aí, quando tiver satisfatório para você, leva no micro-ondas por 30, 40 segundos, tá? Então eu vou botar no micro-ondas ali e a gente já traz de volta pra ver como é que ficou. Aí, ó, se você olhar, você vê que já tá batata rígida e tal. Aí ele fala pra você cortar na linha do bagulho, sabe? Pra ficar fazendo ela e tal. Então deixa eu só olhar por baixo como é que é, tá. Então a gente vai começar cortando aqui. Né? Que bagulho esquisito. Pois é, bem esquisito. Assim, você corta do jeito que você quiser, né? Eu tô cortando aqui como é que ele manda, mas você corta do jeito que você quiser. Com uma faca de verdade, se você quiser também, né? Porque essa aqui é uma faca de plástico bem, bem meia boca. Mas aí você já deixa marcado, já deixa cortado, depois a gente, né, faz isso. Então, batata foi. Depois a gente vai fazer a apresentação, né, direito. Segundo ponto, a gente vai fazer agora a carne, tá? A carne vai ser feita na maior, nesse aqui, e são duas medidas de água também. Duas de água, mais uma vez. E aí a gente vai pegar aqui a de carne, que tem aqui. Tem as figuras, faz as figuras, né? Vamos embora. Um bagulho esquisitíssimo. Carne, é carne em pó, tá? Carne em pó. Aí é só mexer mais uma vez com a espátula e depois apertar com a mão, o mesmo processo. Vamos lá. Mas, pô, acho que pra criança é mais legal isso aqui, vai? Eu não sei não, hein? Não sabe não? Eu não sei te dizer. O meu vovô tá sabendo te informa. Deixa eu cozinhar isso aqui também, tá? É, o astronauta come isso aqui, pô, só que não é tão divertido assim. Não, o astronauta come isso aí? Não, não? Não come umas comidas em pó? Não? Não, pô, é desidratado, seu bagulho. Então, desidratado não vira pó, pô. Não? Não, cara. Ué. Aí a gente hidrata e ele toma aqui, ó. Vira alguma coisa. Já mexendo, já... E olha a consistência que o bagulho tomou, né? Não tá me parecendo apetitoso. Não, apetitoso, cara. Aí a gente tem que ir lá no restaurante do Jacânia, da Paola, alguma coisa assim. Apetitoso é outra coisa, né? Isso aqui é a experiência, tá? Aí, isso aqui a gente tem que... A gente faz aqui, mas a gente coloca na bolotinha aqui. E pelo que eu tô olhando, eu acho que do meio que é, Carlos, né? Ah, isso aqui é a forma. É a forma. Eu acho que é aí do meio. Vou botar o chá, usar a mão aí também, né? E coloca aqui no meio. Tá? Aí eu vou trabalhar aqui com a mão. E... Beleza, hein? Bonitinho. Então, eu tô satisfeito que a gente tá conseguindo avançar aqui na história, né? Próximo é o pão, tá? Aí vai misturando mesmo o galpão. E aí a gente vai... Depois botar tudo no micro-ondas de uma vez, tá? Vamos botar mais uma vez aqui. Esse aí, até então, é o único que faz sentido. Vamos lá. Isso aqui é esquisito, Jesus. Esse aqui você vê que é mais líquido. Porque o pão, quando você faz, ele também é a massa mais mole do que uma carne, né? Quer dizer, eu espero que seja isso e não tenha dado errado. Mas eu acho que eu me lembro de algo do gênero. Quando você faz massa de bolo, por exemplo, também, que é uma massa similar, tem uns ingredientes parecidos. Ela vai ficar mais líquida, realmente. A pergunta é, a criança tem uma delicadeza pra fazer isso, tá ligado? Depende da idade. É, depende da idade. Eu não sei pra quantos anos é isso aqui. Tá aqui nossa massa, nossa carne. Vou botar no micro-ondas também, tá? Mais ou menos 40 segundos aqui pelo que eu... A conta que eu fiz aqui fora. Dá uma olhada como é que ficou. Olha como é que cresceu, né? O pão, né? A carne tá aí também. Fora do queijo, tá? O queijo, ele vai ser feito no outro recipiente aqui. Uma unidade de água, tá? Uma medida de água aqui do negócio. Ok. Tá. E o queijo, que tá aqui. Por que que o queijo é azul? Não sei, mas é azul. Porque a batata já era amarela, né? Então... É, deve ser isso. Pra não confundir. É isso mesmo? Um negócio, o queijo... Beleza, vamos lá. Queijinho em pó também. Pô, galera. Você está sendo hater, né, Caio? Não tá me pegando. Não, realmente. Realmente não tá. Vamos lá. E a possibilidade disso eu não sei péssimo. Caraca, mas esse ficou um cheddarzão bolado, hein? Esse aqui tragou, tá? Caraca. De tudo que eu fiz aqui, esse que mais aparece com o que ele tá falando que é. Que é um cheddarzão bolado, tá? E a cheddar mesmo, tá escrito cheddar... Quer dizer, não sei se tá escrito cheddar não, mas é cheddar. E fala pra gente botar na embalagem, tá? E usar como medida a embalagem. A embalagem é essa aqui, tá? E tem aqui atrás o negócio do queijo. A embalagem é o pote twist, né? Do negócio que você vai acabar tendo que usar ainda a embalagem. Bom, aí tem a embalagem aqui. A gente vai pegar o queijo. Porque isso aqui não é um hambúrguer só, Caio. É um hambúrguer com vários andares ainda. Tá entendendo? Então aqui, ó. Vamos lá. Você vai fazer aqui com a mão. Você vai fazer pra tentar esticar ele pra caber nos dois aqui. Precisa ser exatamente direito. Não precisa. O queijo aí, né? Quando a gente bota o queijo no hambúrguer e tal, tem aqueles queijos que já vem quadrados e tal. Mas não precisa necessariamente ser isso aí. Você só tem que dar uma esticada pra ter uma ideia, né? Tipo, mais ou menos aí o tamanho do queijo que você quer. Pra mim tá bom já. E aí você pega essa espátula e corta no meio aqui, ó. Ketchup agora. Ketchup vai no mesmo bagulho que a gente fez o queijo, tá? Olha aqui o negócio. E é duas medidas de água. Ah, o ketchup obviamente é líquido. E aí eu vou deixar aqui porque é a última vez que a gente vai usar isso aqui. Duas medidas de água. Então, ketchup em pó. Em casa, tomate em pó, né? Esse aí é ok, vai. Não? Olha. Entre todos os que a gente fez. Vermelhão. Não sei se tá ok, não. Cara, tá em choque. Vamos lá. Ketchup obviamente cheiraço de ketchup, tá? É um cheirão de ketchup. Ok. E aqui é a gosto, né? A gosto aí o seu... A quantidade de ketchup que você quer colocar na sua brincadeira aqui. Aí se mexe mais um pouco ele vai ganhando uma consistência um pouco mais. Beleza. E aí, temos aí... A Coca-Cola vai ser o último. Agora a gente vai fazer... Isso aqui, ó. A montagem. A montagem, tá? A montagem. Ele falou pra usar esse negócio pra tirar as coisas daqui. Beleza. Tirei. Eu vou pegar um prato. Vai ficar mais fácil a gente fazer isso no prato já. O hambúrguer você tira. Aí o... Vamos ver o pão. Gente... Vamos tirar o pão. Calma aí. Um lado do pão. Fofinho, pô. Que nem pão mesmo. Mais o outro lado do pão. E aí, né? É a questão. Porque você pode fazer algumas opções. Aqui ele tá falando pra você fazer dois hambúrgueres. Entendeu? Ah! Esplita no meio. A gente vai esplitar. Então eu vou fazer dois. Um pra mim e pro Caio. Pô, bicho. Isso aqui é muito legal. O Caio que é hater. Não. Eu sou um pouco hater, mas... Ele é cético. Sim. Isso aí com certeza. Eu vou cortar a carne. Eu vou virar hater depois que eu experimento. Vamos lá. Tá? Aí tudo bonitinho aqui. Aí a gente vai colocar... Ficou menos escroto depois de cortar no meio. Colocamos aqui. Aí aqui. Beleza? Aí, ó. Tem que botar o queijo. Aí a gente bota o queijo. Ok? O queijo. Gente. O outro queijo. Tá? Aí o ketchup é... Pra gosto, né? Não precisa, né? Não. Precisa. Porque a experiência tem ketchup. Então vamos lá. Tá? E faz diferença no sabor, tá? Que vai dar um... Que o objetivo é isso aqui parecer um hambúrguer de verdade. Apesar de... Né? Não ser. Tá? Então o hambúrguer tá... Ele tem um. Não, é isso aí mesmo. São essas coisas. Vamos botar aqui, ó. Olha só que bonitinho, Caio. Bonitinho. Tá bonitinho. Olha que bonitinho isso aqui. Aí a gente volta pra embalagem. Tá? E aí a gente vai cortar o... E aí a gente vai cortar o... Ah, mas... Entendeu? Entendi. Mas vamos fazer a Coca-Cola primeiro. A Coca-Cola você vai encher um centímetro de água. E aí o pó de Coca-Cola. Ok? Tá vendo? Tem gás em pó. Tem gás, tem gás. Tá vendo a loucura que é esse aqui? Isso aqui é meu. Eita. Então gás em pó, como é que é isso? Isso tem cheiro de... Vem, pô. Como é que é gás em pó? Me explica. Ah! Arbonato? Não é? Já brincou com ele? Não. Nunca brinquei. Sim. Tá? Aí a gente vai pegar aqui e vamos cortar. Porque a gente vai fazer a embalagem da batata preta. Experiência completa. Experiência completa. Virou um artesanato do nada, pô. Exatamente. Experiência completa. Não bug. Entendeu? Não tem quando você vai? Pede um bug ali com a bandeirinha? Tem, tem. Então a gente vai fazer agora... Embrulhar esse bagulho de refrigerante aqui. E a embalagem da batata preta. Que tem tudo. Aí quer... Não, tu não vem com sal. Não. A batata vem sem sal, né? A gente tem que lançar um salzinho aqui, pô. Ah, mano. Vamos botar um salzinho na batata. Não precisa. Mas vem com sal? Ela vem com o golo de batata. Vamos lançar um salzinho, vai. Ah, amor. Experimenta in natura. Como é que você vai fazer a review do negócio e você já alterou ele? Pô, mas... É só um temperinho. Não é não. Ó, eu vou experimentar a batata e depois eu vou botar o sal nela. Vamos lá. É batata total. Mas o salzinho é mais, fica bom. Só um pouquinho. Tá? Aí... A gente vai botar aqui na embalagem. Certo? Cara, a embalagem me quebrou, tá? Tá? Não tinha nem pegado, me pegou. Ai, 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 ó, ó. Muito bem. Então, ó. Tá aqui as batatinhas, tá? E agora só falta o rótulo na Coca-Cola. E tá aí, rapaziada. Tá pronto. Dois hambúrguer com cheddar, ketchup, batata frita e cola. Eu vou experimentar primeiro e depois eu quero ver o Caio, que tá incrédulo e sétimo, achando que parece uma porcaria. Vai ser. Tá? Então, ó. Vou pegar aqui. Vou tirar a bandeirinha, ok? Ó, o cheiro. Cheiro de hambúrguer, irmão. Cheiro de hambúrguer. Vamos... De uma vez só, essa aqui, ó. Vamos lá. Pô, irmão. É muito hambúrguer. Muito. Pô, tá atuando, tá atuando. Tá atuando, tá atuando. Lançar a batatinha agora, ó. Tudo em pó. Isso aqui era pó. Pó. Com o tempero ali, ó. Ficou show. Muito bom. Agora a coquinha. Coquinha, que a gente tem gás, tudo em pó também. Só um pouco quente. Mas tem todo o sabor aí. Agora, Caio, por favor, eu vou te filmar, tá? Vamos lá, Caio. Impossível, cara. Impossível. Tira a bandeirinha. Puxa e vai lá. Não. Mas não tem gosto, cara. Infelizmente, mas que estranho. A batatinha é ok. Mas o hambúrguer... Não, né? Péssimo. Horrível, Thaís. Horrível. Horrível. Exatamente como eu esperava. Horroroso. Vou até uma solta a batata aqui, ó. A batatinha é ok. Mas o hambúrguer, meu Deus, Deus me perdoe. Hater. Hambúrguer em pó. Não só hambúrguer, batata, refrigerante. Tá todo o lanche em pó, né? É um lanche, exatamente. Uma brincadeira, né? É bem brincadeira. Mas divertido. Divertido. Então, a nota para toda a experiência, incluindo o sabor das coisas, é nota 8. Altíssima. Tá certo? Altíssima. Altíssima. Pra começar, que não tem nada parecido aqui no Brasil. Pelo menos eu não conheço. E é muito legal fazer isso com seus filhos e com as crianças. Vão se divertir pra caramba, tá? Galera, se for mais o Dafa na Cozinha, obrigado a todo mundo aí. Não se esqueça de deixar o like. Seguir lá no TikTok e no Instagram. O link tá na descrição. A gente se vê, gente. Tchau.